Oi gente, tudo bom? Hoje nós vamos fazer um vídeo de postals. Não tem muita coisa não, eu tenho só três peças e um vestido, um outro negócio que parece cárdido, uma blusinha assim, sabe? Meia estação, assim, digamos, e uma outra blusa, uma blusa, só três peças. Deixa eu ver se eu consigo... Nossa, parece que tá colada aqui. Pronto, já peguei aqui a notinha, a notinha fiscal. Então, eu peguei num dia que tinha o frete tava 49, então por isso que eu só peguei três peças. Eu preciso de até 199, né? Eu acho interessante 199, porque no mínimo cinco, seis peças, tranquilo, dá pra você comprar. Nesse dia só tava o 49, né? Que é ótimo, né? Que o frete é grátis. E é isso que a gente quer, né? Sempre procurar. Então, eu vou começar por essa daqui, ó. Ó, que linda, gente. Olha, ela é maravilhosa, ela tem essa manga. Tá vendo? Olha, eu achei... Olha, eu peguei o N da vínculo básico. Deixa eu ver se tem aqui, aqui, ó. Eu gosto dessa marca aqui, vínculo básico. Só que, é... Pro size, né? Porque eu, por causa do peito, eu vou pro GG, não tem jeito. É G ou GG. E essa daqui, ela já começa só tamanhos plus size. O que acontece? O que acontece? Essa daqui é M, né? Mas ela tá um pouco grande aqui na alça. Vou ter que tirar bastante aqui, nem sei como é que eu vou fazer aqui. E se eu tivesse pego, acho que um P, ia ficar melhor. Mas ela é linda, gente. Nossa Senhora. Ela é de... Viscose com elastano, tá? Então, ela é bem, bem legal mesmo. Bem ampla. Ah, eu amei. Achei, assim, lindona. Mas ela é mais para um dia mais... Se tiver sol, né? Um pouquinho de sol. Vai bem, né? A segunda... Ah! Não falei o preço. Deixa eu pegar aqui. É... Blusa verde salsa. Da vínculo básico, né? Manga curta e tal. Ela é R$ 39,99. É, mais ou menos, né? Não tô achando muito, assim, barato. Se fosse R$ 29, né? Então, ah... Ela não estava em oferta. Então, preço normal mesmo, né? Bom, vamos para o próximo. Aqui, a próxima... É essa daqui, ó. Nossa, achei lindinha. Só que ela tem a manga um pouquinho comprida, como sempre, né? Manguinha bem... E é assim, gente, olha. Tem aqui, ó, na frente. Pra vocês perceberem aqui, né? Uma costura. É um casaquinho. Um casaquinho. Não é muito comprido, não. Vai até a altura da... Ah, vamos dizer assim, tampa a barriga, né? E aqui fica aberto, assim, ó. Vou pôr mais ou menos, ó. Fica assim. Não tem gola, né? Então, tem essa... Essa parte aqui, ó. Assim, fica assim. Tá? É bonita. Vou do lado também. Um algodão maravilhoso. E é da Marguerite, ó. E a Marguerite, geralmente, faz coisas, assim, com poliéster, com elanca. Tem muito, né? E eu não gosto muito de elanca. Porque, além de esquentar, parece que me dá um pouco de alergia. Eu não gosto muito de coisa com elanca, sabe? Mas esse daqui é um algodão maravilhoso. Maravilhoso. Amei. Amei mesmo. E... É esse... Eu vou até falar. Como é que é? Casaco feminino rosa. Rosa pink, né? Mas é bonito. Eu gosto de pink. E... Da Marguerite. E com mangas longas, pulsais. Ele foi R$39,90. Eu não sei. Eu acho que ele tava na promoção. Não sei se é preço normal. Agora eu não lembro. Mas, enfim... As peças tão... Tudo esse preço. Tá? E... Eu peguei modelo GG. Da... Da... Da Marguerite, né? O GG, pra mim, é o que cabe. Por causa do... Eu tenho muito volume de peito. Cintura, né? A perna, não. A perna até que tá magra. Braço também, tá magro. Mas, o problema é... Eu tô quadrada. Então... Então, fica estranho. Mas... Enfim, né? Bom, vamos então pra terceira... Terceira... Comprinha, né? Esse vestido... Eu vou mostrar só a parte de cima. Porque ele é bem comprido. Ó. Olha. Olha a manguinha. Observem a manguinha. Eu achei... Esse detalhe da manguinha muito bom. Duplo aqui, ó. A costura aqui... Tá dupla. É... Modelo... É da Marguerite também, ó, gente. Ó. E... Algodão. Eu fui lá pesquisar e achei em algodão. Na modelo... Tá bem... Ele é midi, né? Ele é chamado de midi. Mas pra mim ficou até ali embaixo. E ele tem aqui fendas laterais. Ó. Tá? Tem umas fendas aqui. Então, agora vamos ver o preço. Eu amei. Mas é assim. É um algodão fino. Parece de camiseta, sabe? Não é tão grosso quanto esse daqui. Esse daqui já é mais grosso. Esse daqui é bom. Mas esse daqui é meio... Meio finiquinho. Meio mais fino. Ah. Eu paguei R$39,99. Foram as três peças o mesmo preço. R$39,99. Eu acho que esse vestido, ele estava em promoção. Ele estava um pouquinho mais... E... Não sei. Naquele dia ele estava... Estava mais... Estava em promoção. Então, um vestido azul marguerite, né? Com fendas. Pulsais. É... R$39,99. Ah. Tamanho GG. Deixa eu ver se tem aqui. Aquelas... Deixa eu achar. Aqui. Nossa. Parece um... Troço assim, gigante. Esse até tá pequeno. Tem um que vai... Vai longe. Então, o tamanho, ó. GG. Tá vendo? Tá vendo? G, G, G aqui. Tá? E também... Deixa eu ver se... Ah, aqui. 100% algodão. Tá? Então, sempre tem que observar... Quando você vai... Dronçar, tipo tal. Você olhe lá. É... Agora estão até pondo, né? Põe a modelo de frente, de costas. Enfim. E depois vem esse... Essa tirinha aqui. Eles também estão colocando agora. Você vai comprar. Pra você não ter dúvida. Depois não ficar falando... Ah, eu não sabia. Que era de poliéster. Que era... Né? De outro material. Então, você leia bem. Dá pra ler bem lá. E também, quando você vai comprar... Vai clicar lá que você gostou. Que você quer comprar. Também tem lá medidas. Tem... Tem tudo certinho. Então, é sempre bom... Dar uma... Uma olhadinha nisso, né? Então... Vamos... Ver agora como ficou. No corpo. Tá bom? Oi, gente. Ó. Vou, então, mostrar pra vocês, ó. Vou dar uma viradinha, né? Básica. Então, gente, ó. Esse é o modelinho. Né? Eu acho que ficou, assim, bom. Né? Mas... Olha aí. Vê se no botão aqui também tá bom. Ó. Tá? Uma voltinha. Pra vocês verem... Como ficou. Tá? Agora o vestido, gente. Olha como é que tá. O cheiro é lindo, ó. Tem essa fenda aqui, ó. Né? Do outro lado, né? Aí, um segundo. Né? É isso. Se inscrevam no canal. Ative o sininho. Compartilhe. E... Até a próxima, gente. Você... E aí, ó.